Abertura André Cabeça, Zilberino Santos subiram ao lugar mais alto do pódio no 14º Rally de Gondomar, 4ª prova do Campeonato Norte de Rallyes. A dupla do Unifício Lester do XIX, do minuto completo da prova do Gondomar Automóvel Sport, vencendo 5 clubes especiais e assinando assim de forma imperial a sua 2ª vitória à fruta da temporada. Não, foi tanto o carro como o Vino e acho que mesmo eu subi um passo em relação aos últimos rallyes que temos vindo a fazer, temos vindo consistentemente a melhorar o carro, os resultados são visíveis, temos aqui o Delgado, o Pedro Antunes, muitas pessoas que andam muito bem mesmo, talvez até melhor do que eu e isso valoriza muito o trabalho que a nossa equipa tem vindo a fazer, e hoje se tivéssemos apertado o 60, 70% dos últimos troços, teríamos conseguido fazer o pleno nos troços. Mas mesmo assim só posso estar muito contente, diverti-me muito, muitas pessoas nos troços, a nível de morfologia dos troços, excelente, excelente mesmo, uma grande noria em relação ao ano passado e para nós foi tudo bem, infelizmente. O 2º lugar absurdo final, que também correspondeu à vitória nas duas rodas motrizes, foi reclamado por Pedro Antunes e Paulo Lopes a preparar em Mondomar a sua participação no Rally das Canárias. A próxima prova do Hertero Raulis e Rantunes provou uma vez mais todo o seu talento e rapidez aos comandos do 208 R2. Já o ex-delgado André Carvalho levaram um sempre rápido, seu valente C2S1600, ao 3º lugar da geral, que correspondeu ao 2º posto entre os concorrentes do Campeonato Norte de Raulis, já que Pedro Antunes não está inscrito na competição. Logo atrás ficou o Mitsubishi Evo, 7 da dupla Márcio Pereira e Patrícia Pereira, que acumularam o 4º lugar da geral com uma excelente 3ª decisão para o campeonato. O top 5 da prova ficou completo com o excelente Rally do jovem Lucas Simões. Com o Simplício Gonçalves a navegar, o jovem piloto está cada vez mais rápido e consistente aos comandos do Mitsubishi Lancer Evo 5, tendo assim terminado. Já que vencemos na 5ª posição da geral, 100 quartos no Campeonato Norte de Raulis e assumindo-se como um verdadeiro candidato a este título. O Rally de Mondomar foi nefasto para as aspirações de Felipe Madureira e Emanuel Gonçalves. A jogar em casa, a equipa de até as competições ainda se colocou na luta pela vitória na 1ª especial, registrando o 2º tempo absoluto, mas uma forte saída de estrada na 2ª classificativa conduziu-os a uma desistência precoce que lhes tirou o comando do campeonato. O Rally de Mondomar correspondeu ainda a mais uma etapa do desafio como norte. Na divisão do troféu exclusivo aos punhos coreanos, triunfo para Bruno Almeida e Leandro Silva em Pejô dos 1º e 6º, enquanto Daniel Silva e Felipe Martins tripulavam no seu remoplico até à vitória na divisão 2, uma referência ao combate que houve no grupo X5. Fora da condição reservada aos carros com mudação para fazer o CNR, destaque para a vitória de Pedro Silva e Alexandre Ferreira, na estreia do Porsche 997 ex-vítor Pactual, foi um triunfo suado, depois num duelo sem tréguas, com o Ford Fiesta R5 Alfredo Barros e Pedro Alves, sendo alcançado por apenas 2 décimas de segundo no fecho da competição. Eu acho que foi engraçado, viemos para rolar e correu tudo muito bem, os troços eram fantásticos para o carro, no menos 2 deles e correram bem, levámos-nos até ao fim. Vamos tentar disputar o campeonato nacional de GTs, algumas provas conforme a nossa disponibilidade e vamos tentar o nosso melhor. 43 equipas estiveram à partida desta edição do Rally de Goldemar. No final, 31 lograram colocar as veituras em par fechado, concluindo assim uma prova dura, carregada de peripécias, e que vitriou André Cabeças como um justo vencedor do Rally. e que vitriou André Cabeças como um justo vencedor do Rally de Goldemar.